E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozão do canal Vamos deixando aquele like, se você não for inscrito, se inscreva aí abaixo Compartilha o vídeo com seus amigos nas redes sociais Hoje eu vou mostrar um pouquinho do motor da 150 e um pouquinho das peças da 160 O que a gente vai fazer aí nesse motor que a gente está montando Vou explicar um pouquinho de tudo para vocês Tá galera? Me segue nas redes sociais, está tudo aqui abaixo Onde eu posto fotinha, videozinho, tudo certinho aí da nossa preparação E para quem está me perguntando, eita Ai barulhento, deixa eu gravar meu vídeo rapaz Então galera, fizemos o teste aqui do câmbio da 160 Para! Do câmbio da 160 e o virabrequim da 150 Já foi usinada a biela da 150, a biela que é, perdão Vira-brequim da 160, já foi usinada a biela que a gente colocou Pino 15, tá galera? A biela que a gente colocou é pino 15 É para usar um pistãozinho de CRF Depois eu explico quando chegar o pistãozinho aí, eu explico para vocês A engrenagem da corrente de comando aqui, ela foi invertida Tirou e colocou ela ao contrário Para que? Para que a corrente de comando ficasse no centro certo Eita língua enroscada Daí, virou aqui, tudo certinho, está na posição Vira-brequim, montou bonitinho Já colocamos aqui a parte das engrenagens, do balanceiro, está tudo certinho Já o motorzinho da parte de baixo já está fechado Muita gente me pediu aí para eu fazer mais vídeo, mais vídeo desse motor Mas galera, esse motor aqui é do meu curso de preparação E meus alunos que estão fazendo Eu tenho um aluno presencial que faz a prática aqui E os outros alunos que assistem o curso ao vivo, tá? Os vídeos do curso são ao vivo, para quem tem curiosidade Junto com os alunos do curso Então toda turma tem um motor novo para fazer uma preparação e um acerto Então eles vão acompanhar acerto de regulagem de carburador Regulagem do ponto de ignição, enquadramento de comando Então eles vão fazer esse motor e acertar ele Vira-brequim da 160, eu fiz o teste junto com eles ao vivo Mostrei a parte do câmbio aí que a gente vai montar Mas está aí galera, o motorzinho está saindo Vamos passar um pouquinho para vocês como foi aqui a nossa medida Primeiro, a moto corta com 9.500 RPM A 160 era mais longo que o da 150 Primeiro, a moto corta com 9.500 RPM A 160 era mais longo que o da 150 Então eu sei que a minha engrenagem aí É, quinta marcha, ela é mais longa que a da 150 O que eu fiz para testar? Para tirar a prova real Peguei, coloquei a campana aqui Essa campana da 150, já mostra porque está em cima da bancada Liguei no vira-brequim Pedi para o nosso aluno Thiago Dar 10 voltas no vira-brequim 10 voltas no vira-brequim Dá para ver que tem uma tintinha branca aqui E tem uma aqui também Mas é que está saindo Quando a gente fez o teste Eu pintei um dente aqui e pintei aqui 10 voltas no vira-brequim Resultou no vira-brequim No câmbio da 150 Engatado a quinta marcha Girou 3 voltas 1, 2, 3 Parou aqui O câmbio da 160 Ela fez o mesmo procedimento Montei o câmbio e engatei a quinta marcha Deu 1, 2, 3 e até aqui Mais ou menos umas 7 horas a mais Ou um 3 quarto Então comprovamos aí Que o vira-brequim da 160 Ele é mais comprido Ele é mais longo que o da 150 Por isso que eu optei por colocar ele Não vou precisar colocar umas relações Pesadas para dar velocidade final maior E vou prevalecer o torque Que esse câmbio dessa moto Na verdade esse aqui é um motor de 160 agora Porque ele usa vira-brequim E câmbio da Da 160 Então a parte de força e transmissão é 160 O que muda é a parte de Da embreagem E um pouquinho do cabeçote Tá? Então galera Vamos lá Parte do vira-brequim Certinho Parte do câmbio Tá tudo explicado para vocês Que a quinta marcha é mais longa Fiz o teste Dez voltas no vira-brequim Três voltas aqui Dez voltas no vira-brequim Três voltas e três quartos Então comprova que a quinta marcha É mais longa Depois vocês vão ver Junto comigo Esse motor andando Se realmente ele é mais longo Se realmente ele me ajudou Se ele pesou Se não foi legal Vamos descobrir isso Daí junto Eu não vi nenhum vídeo No canal Ainda nenhum vídeo Nenhum canal do youtube Mostrando sobre o vira-brequim Da 160 Então está aí O câmbio montado A moto vai sem partida O motor que eu comprei Ele é a partida pedal Está vendo que está tampado Aqui Sem partida pedal Sem partida elétrica Beleza? Olha aí É isso aí mesmo Não vamos usar partida elétrica Esse motor vai funcionar no tranco Para ficar um motor leve E vamos regular ele E a partida da moto Vai ser tranco Beleza? Por que eu vou optar Pela moto ser no tranco Uma Por causa do câmbio É o preço que eu vou pagar Esse motor aqui Ele é somente para o curso Ele é somente para o teste Depois na hora que chegar Outro aluno Outros alunos Eu pego Volto tudo original Posso vender essas peças Que estão prontas Preparadas Se alguém quiser Ou se eu não tiver em moto Para colocar Eu Tiro essas peças Coloco a original E faço outra preparação Em cima dele Ou a gente compra outro motor Mas esse motor aqui Ele é somente para o curso Então por isso que eu estou rodando Sem partida elétrica E sem partida pedal Porque essa moto Não vai ficar rodando Toda hora É somente para o curso Funcionou Acertou Top speed Filmou Gravou E tchau Acabou o motor Não tem mais história dele A gente não vai ver Esse motorzinho andando Tá? Ele é somente para o curso Então por isso que ele vai ser Sem partida Vamos falar um pouquinho Sobre a embreagem Muita gente fala Que é igual Que é igual Que é igual A embreagem Da 160 Ela tem 3 molas E a embreagem Da 150 Ela tem 4 molas Tá? Por que isso? É que é assim galera As molas De embreagem Da 150 Por ser 4 Ela é um pouco Mais mole Que o da 160 Que é mais grossa Então muita gente fala Que essa embreagem Não presta Da 160 Que é a embreagem Patina Mas na verdade Os discos E os separadores Das duas São iguais O que muda É que uma É 4 molas E a outra É 3 molas Tá? Mas falar Que uma embreagem É melhor que a outra A pessoa deve estar enganada Porque eu acho Que no meu ponto de vista Os engenheiros Não iam fazer Um negócio desse Errar numa coisa Tão óbvia dessa Eu nunca vi Embreagem de 160 Patinando Do cara acelerar E a moto Sair patinando Embreagem Mas dá sim Se alguém quiser Colocar uma mola De 150 Uma embreagem De 150 Na 160 Dá pra colocar Tá? É só tirar um Daqui Da campana E por outro Tá? Porém É Bem parecido As duas campanas Deixa eu virar Aqui assim Bem parecido As duas campanas É Muda a parte Da engrenagem Tá? Engrenagem De partida Tá aqui Essa aqui Não tem É E os dentes São diferentes Da engrenagem Se alguém quiser Usar a campana Da 160 Tem que trocar A engrenagem Também Tá? Porque daí Não vai bater Os dentes No motor Tipo Tô usando A engrenagem Da 150 Usar a campana Da 160 Não vai bater Certinho Vai ficar errado Tá? Então É isso aí Ó Embreagem Opa Embreagem Da 160 Dá pra adaptar Na 150 Mas eu não vou fazer Porque não tem necessidade Vou usar da 150 Mesmo É Parte de molas O que eu tô querendo fazer Vou pegar essas molas De 160 E vou colocar aqui Na minha embreagem Da 150 Depois eu vou fazer Uma embreagem preparada É Eu mesmo vou fazer Vou mostrar pra vocês Que é uma embreagem Com maior atrito Na verdade Não é preparada É maior atrito Só É Vou desmontar Os discos da 160 Ver se ela tá boa Original Vou pegar os discos E os separadores Porque esse meu aqui Ele tá bem marcadinho Os discos E o separador Tá? Tá bem esquisitinho É O cubo e o platô Também já foi zoado Já foi pro lixo Não vou usar Então vou usar Eu acho que eu vou usar As molas daqui Na embreagem da 150 A única coisa que eu vou pegar É a mola e os discos Se tiver em bom estado Se não Eu vou pegar uns novos Tá? A moto ela vai resultar Numas 200 e tarará Cilindradas Vou usar um pistãozinho De CRF aí Depois eu mostro pra vocês Sobre o tamanho Desse pistão Que a gente vai usar Tô esperando chegar aí É Vou preparar então A embreagem original Da 150 Vou pegar uma embreagem É Cube platô novo Os discos separadores Eu acho que eu vou usar Da 160 mesmo É Campana da 150 Eu vou usar ela mesmo Original Não tá ruim Não tá com forma nem nada É Vamos falar agora Da parte do volante Da 150 Da 160 O volante que eu comprei A moto que eu comprei Ela é carburada Então ela tem Essas duas marcas aqui Esses dois ressaltos Apenas esses dois É o ponto que a pulsadora Lê e joga pro CD E o CD E sabe o momento certo De efetuar a faísca Tá? Então Por isso que servem Esses pontos aqui É pra pulsadora Que fica aqui em cima Na tampa do estator Lê E soltar faz Que o momento certo Isso aqui é de uma moto Carburada Tá? Da 160 Injetadinha Ela tem 9 Menos 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Menos 3 Por quê? Porque caberia 3 aqui 9 1 2 3 Entendeu? Daria a distância certinha Quase dois dedos 1 2 3 Então é 9 Menos 3 É um volante De moto injetada Esse aqui Tá bom? Então Eu não sei ainda Qual volante que eu vou usar Se eu vou usar Chicote de injetada Se eu vou usar Chicote de carburada Por quê? Porque eu sou muito limitado Nesse motor Porque os alunos Vêm aqui São 6 aulas Então ele vem aqui Vai fazer o motor Tem que acertar Tem que funcionar rápido Não pode dar dor de cabeça Acertar a injeção Então Vamos ver o que a gente vai fazer Se eles vão querer montar injetada Ou se eles vão querer montar carburada Isso vai depender deles Tá? Eu vou passar pra eles Porque tá sendo ensinado os dois É... Injeção e carburada Vamos ver lá O que a gente vai optar É... E o cabeçotinho aí Da... Que a gente vai usar na moto Olha aí O duto de admissão Já foi retrabalhado Tá? Vamos retrabalhar a câmera de combustão Fazer um squishzinho Básico aí O duto de escape Não foi retrabalhado ainda Tá original Aí ó E é isso aí rapaziada Motorzinho da 150 Saindo aí ó Vira brequim de 160 E câmbio do 160 A primeira mostrada aqui no YouTube Então Merece o seu like Arrebenta esse like mano Porque não tem nada disso no YouTube Ninguém pegando a embreagem de 160 Mostrando aí na verdade o que que muda Galera então Lembrando aí ó A embreagem de patinar da 160 Pode ser mito Porque dá pra comprovar Que a mola da 160 Ela é mais forte Então a pressão que vai exercer Sobre os separadores e os discos São fortes Com molas mais fracas Se fossem três molas iguais da 150 Poderia dizer que ela seria mais frágil Que da 150 Mas Não usa essas molinhas fininhas Dá pra ver aqui nitidamente Que eles usam molas mais grossas Mais fortes Então A pressão que exerce Entre os discos e os separadores É Parecido Vamos dizer assim Bem próximo Da 150 Tanto é Que o tamanho da haste Da embreagem é igual E a dureza das embreagens São iguais As motos Elas São Idênticas Vamos dizer assim Muda somente a carcaça E o externo Bastante coisa se conhecida Tá E Lembrando que tem coisas boas aí O virabrequim É uma coisa boa Que fica top na 150 A gente evitou bastante De curso no virabrequim Já usa direto um vira de 160 Um vira original Cursado Barato Câmbio de 160 A longa velocidade da moto E não pesa na relação Então se eu botar essa moto Pra cortar com 11 mil De relação original Ela dá o 160 fácil Ela dá pra mais de 160 Com esse câmbio aqui Porque a injetada Ela corta com 9,5 Se eu colocar pra cortar com 11 Imagina só o quanto de velocidade Que não vai dar Agora imagine cortar com 11 Com uma relação Vamos dizer aí 16,38 Que é uma base Que eu quero usar aqui Na minha moto Beleza Vamos começar aí Com a relação parecida Com 16,38 Depois eu vou montando Vou mostrando mais pra vocês Mas eu fico Eu vou demorar um pouco De mostrar mais desse motor Porque eu dependo dos alunos Assim que ele vir Fazer Começar a montar Eu posso mostrar pra vocês O motor montado Antes de funcionar Depois do motor funcionando Eu vou fazendo o possível Pra vocês Então tá aí Cabeçotinho Já tá sendo preparado Válvulas originais Tamanhos originais Porém Válvulas preparadas Multiângulos na série Multiângulos nas válvulas Vamos ver qual volante A gente vai usar Beleza? Rapaziada Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreve aí abaixo Curte Comenta o que você tem Pra dar sugestão De dica Curiosidade Comenta aí abaixo Vale muito a pena Beleza? Se você quiser fazer Uma preparação comigo Uma preparaçãozinha De cabeçote Que temos aqui E temos cilindros E comandos também É só você chamar aí abaixo No meu whatsapp Beleza? É nóis rapaziada Tamo junto E até o próximo videozão Fui Tchau